E aí meus queridos milionários, como é que vocês estão? Recebi ontem uma mensagem de uma pessoa dizendo assim Tu sumiu né, tu tá correndo da aposta, tu não conseguiu emagrecer, cadê tu, o que tu tá fazendo? Primeiramente eu estava sem voz pra fazer o vídeo desde quando eu fui pra Portugal O menino deu um negócio, um menino que só vendo que eu tava muito ruim da voz, ainda tô um pouquinho E segundo meu amor, eu estava organizando a minha vida querida porque tava uma bagunça E eu tinha que me reorganizar novamente pra começar de novo A fazer vídeos de vlogs, minhas diárias, minhas lutas, meus cais e os meus levantas Então meu amor, tô aqui de novo pra te dizer Vou começar do zero novamente Porque eu não desisti de mim mesma O mais importante de tudo é que mesmo que você tropece várias vezes, várias vezes, várias vezes Você sempre levanta, sacode a poeira e vai meu amor e segue em frente Segue em frente Então eu tô aqui pra dizer pra vocês que vou fazer vlogs mais e mais das minhas diárias Porque pessoal, eu tava assistindo um vídeo essa semana e esse vídeo me tocou bastante E a pergunta que ela fez foi O que que a comida significa pra você? Ela é um alimento necessário pra sua vida ou ela é simplesmente um prazer na sua vida? Isso me fez pensar, o que que é a comida pra mim? A comida é um alimento pra que eu venha continuar viva? Ou é simplesmente um prazer? Prazer quando você está com amigos, quando você tá triste, quando você tá alegre, quando você vai passear Quando você tá assistindo um filme, quando você sabe, quando você não tá fazendo nada e você quer tá comendo Então eu pensei e disse, é, realmente a comida tem sido um prazer em vez de ser um alimento E em vez de eu colocar ela no lugar certo, que é me alimentar somente o necessário Depois que eu assisti esse vídeo, eu disse, realmente é isso que eu tenho que fazer Então meu amor, tô eu aqui de novo pra dizer, vou comer saudável durante esses dias Não sei quantos dias eu vou fazer essa alimentação Eu vou fazer uma alimentação tipo HCG E sem HCG, mas eu vou fazer uma alimentação saudável Até porque o nosso corpo precisa de um alimento saudável O nosso corpo precisa comer coisas saudáveis E como eu vinha viajando bastante, eu tava descontrolada Não tava podendo fazer uma dieta restrita E quando a gente faz uma dieta restrita, a gente acaba voltando aos nossos hábitos antigos Porque é um curto período Então eu decidi fazer, mesmo que eu venha jacar Que é algo que no momento eu não estou querendo Eu coloquei na cabeça que eu quero sim Eu quero ter um foco E o foco é emagrecer E o meu objetivo é seguir em frente Não importa quanto tempo isso venha a durar O importante é que mesmo que eu perca gramas É melhor do que adquiri-las Eu vou postar alguns vídeos Dessa minha caminhada Não vou prometer que vou postar todos os dias Mas assim, no possível E no canal também vou falar de vários assuntos Também não só da dieta, mas de outros assuntos também Sobre viagem E sobre outras coisas, meu amor, daqui da Holanda, tá bom? Então pessoal, eu passei rapidinho pra falar isso pra vocês Dá um beijo a todos aqueles que estavam me perguntando Aonde tu tá, mulher? O que que tu tá fazendo? Tu tá comendo? É, meu amor, eu tava comendo, sabe? Olha, não tá vendo como a cara tá mais gorda? Mais inchada? Meu amor, eu tava comendo Descontroladamente, sabe? Eu tava com muita ansiedade De que? Não sei Só de comer chocolate É, acabei comendo Um magno Um não Dois ou três Acabei, sabe? Comendo arroz, feijão Macarrão Carne E logo o que? Muito carboidrato Então eu comecei novamente A comer saudável E eu quero, sabe? Eu quero colocar a comida No lugar dela Que é somente Comer o necessário E comer aquilo que faz bem pro meu corpo Até, pessoal Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus E eu tenho certeza que Deus jamais irá se agradar Se nós fizermos do templo dele um saco de lixo, né? Então eu meditando na palavra Eu meditando nisso Eu disse, não, peraí O que que eu estou fazendo do templo do Espírito Santo de Deus? Eu estou fazendo um saco de lixo, coração Então vamos parar com isso, né? Vamos seguir em frente e pedir ajuda de Deus Eu disse pra Deus Dessa vez eu disse Meu papai, querido papai Eu vou te dar toda a honra Toda a glória Todo o louvor Toda a majestade Se o Senhor me ajudar mais uma vez Assim como o Senhor me ajudou Na dieta do HCG Me ajuda a seguir A continuar E não voltar aos meus hábitos antigos Que são esses hábitos ruins Que eu não quero mais pra minha vida Até, meu amor Porque se a gente não mudar os nossos hábitos Daqui a pouco eu estou com cheio de pé de galinha Pé de pato Pé de elefante Nessa cara aqui E não vai dar certo Porque o Botox é caro Aqui na Holanda, coração O Botox é caro, meu amor Então não vai dar certo, tá? A gente se vê no próximo vídeo E eu vou fazer o resumo pra vocês Como vai ser os dias aí E das comilâncias Que serão comilâncias boas, tá? Comendo frutas, legumes e carnes E tal Obrigada a todos vocês que me seguem Dá um like, compartilha Me segue lá no Instagram Porque lá no Instagram, pessoal Eu estou gostando de fazer stories Amando fazer stories Então me segue lá Porque lá, meu amor Vai ser aquela cara de todo dia Sem essa plástica aqui, tá? Então me segue lá E a gente Né? Que essa plástica faz jeito, né? Eu estou olhando aqui pelo espelho E a plástica faz jeito Mas tá, meu amor A gente se vê a próxima vez Fica com Deus E até lá Tchau